Bom galera, trazendo aqui a continuação, depois que a gente saiu, o jogo liberou a gente, a gente vai fazer algumas coisas aqui, a gente mexeu na configuração, a gente não consegue mexer aqui na arena, uma das coisas que a gente vai tá fazendo, o nosso objetivo aqui é ver se a gente consegue chegar até a parte da dama mágica, tá? Então aqui é só mais a parte de configuração, não vai ter muito onde você mexer, a gente vai seguindo o campo de batalha, floresta, garden e vamos terminar esse mapa aqui, ela vai dar um monstro ali pra gente, tá? Então basicamente você seleciona, você só tem esse time pra jogar e vai embora, lembrando que vocês viram ali embaixo que eu tô com a lista de amigos, né, que eram os personagens que eu já tinha, né, que quando eu resetei a conta, ela volta do início, só que ela pula aquele vídeo tutorial que vocês devem ter passado, onde você já tem alguns monstros avançados e vai batendo e tudo mais, deixa eu colocar o timer pra rolar, e manter minha lista de amigos, tá? Então aqui no caso é só você seguir batendo, por enquanto a gente ainda também não tem um automático liberado, mas já tem um chatzinho liberado ali, você consegue ver algumas mensagens e tudo mais, então basicamente é só você prosseguir com esses aqui também, ele tá falando pra você que você pode repetir, que é pra você ficar repetindo o mapa e ganhando mais experiência, e você pode mudar os bonecos, mas por enquanto a gente não vai fazer nada disso, a gente só vai seguir pro próximo, esses são recursos que a gente vai usar mais pra frente pra farmar experiência, né, ficar fazendo o mapa várias vezes e tudo mais, tá? Então aqui é só basicamente atacar os personagens, acho que o único que vai fazer um pouco mais de diferença é você atacar com a segunda skill do cachorrinho ali, tá? O resto você pode ficar atacando só com a primeira, só que não tem problema, porque ele dá um ataque do bloco e dá mais dano. Lembrando que tem alguns monstros aqui que são aleatórios, tá? No mapa, normalmente, quando você vai iniciar o mapa, ele aparece alguns tipos de monstros que podem vir. Ah, por exemplo, apareceu um de vento e dois de fogo, quer dizer que a maioria dos monstros é esse de fogo, mas pode ser que você entre no mapa e tenha o inverso, entendeu? Mas quer dizer que ele vai variar, agora você chega no mapa, só tem emoção aqui que tem monstros de fogo, só vai entrar um monstros de fogo, tá? Passando pro level 3, uma coisa interessante aqui que ele vai mostrar no seu timer, né, o seu best, no caso, o seu melhor tempo naquele mapa, então todos vão ser best, porque todos vão ser o primeiro, e a gente tá com bolas de XP e de mana dobrada aqui, e cada mapa também dropa umas runinhas pra gente, tá? Que nem aqui, ó, dois de água, um de fogo. Essas runas pra gente no começo do jogo tem alguns lugares específicos onde nós vamos farmar ela, que é no gigante, no dragão e outros bosses, tá? Runas de mapa dificilmente a gente vai estar utilizando ela, às vezes no comecinho aqui, porque, né, a gente tá começando agora e tudo mais, mas no mais não é, ela liberou automático, é só você clicar no play ali, deixa eu deixar fazendo aqui uma outra coisa, enquanto você vai fazendo, agora o que você pode fazer? Você colocou no play, clica aqui na historinha, que nem eu falei pra galera, vai mandando aqui, ó, a DDPX, manda mensagem aqui no chat, envia pra galera, clica aqui, troca o canal, aí você vai, tá no 125, vai pro 126, ou volta um canal, fica avançando um canal ou recuando um canal e pedindo pra adicionar. Um outro ponto que você pode colocar também é colocar aqui, ó, mentor please, mentor please, que é uma mecânica que o jogo dá, tipo, uma pessoa que vai te auxiliar no jogo e tudo mais, tá? Pequizinho aqui, vamos fechar essa loja, aí assuma as verdes, tá vendo? A diferença da cor, normalmente, é os substatos que aparecem embaixo aqui, tá? É esses efeitos aqui embaixo, então, verde já aparece 1, azul já aparece 2, roxo, rosa, né, aparece 3, e laranja, ele aparece a todos os máximos, né, que você ganha cada um e a cada 3 níveis, tá? Então é 3, 6, 9, 12, são 4 substatos, se você já tiver um substato, ele vai upar um dos aleatórios que tem opção ali. Se ele não tiver, na hora que ele pegar esses levels, ele vai upar, mas aí, mais provavelmente a gente fala sobre isso, é mais fácil falar ali no mostro, aqui é basicamente você seguir matando aqui, ó, já tá no automático. No automático, galera, lembrando que os monstros, eles usam habilidades aleatórias, algumas, alguns tem algumas mecânicas e inteligência, uma inteligência artificial e já faz de um certo modo, outros não, ele sai usando aleatório e atacar, mas normalmente ele tende a atacar o monstro que ele tem vantagem e evitar atacar aqueles que não tem, ele tende a atacar também os monstros que estão com a defesa quebrada e tem outras coisas, tá? Mas isso aí são coisas que a gente vai aprender mais pra frente, é só você seguir no automático aqui, ó, fechando, vai seguindo a história, passa o próximo mapa e a gente chegou no chefe. Os mapas, eles normalmente, se não me engano, acho que são seis bases, que é, cada uma dropa uma runa de um slot, por exemplo, no mapa 1, só dropa a runa 1, no mapa 2, só a runa 2, no mapa 3 e assim vai, tá? E o último, que é o boss, ele dropa a runa de todos os mapas e ele tende a dropar um pouco melhor as runas, tá? Fora os outros drop, que depois eu vou estar mostrando pra vocês que também tem, que pode ser que você precise e tudo mais, vir pra armar, mas por enquanto pra gente é mais tranquilo. Nesse mapa aqui, por exemplo, do 1, é, mais pra frente, se não me engano, acho que no hard e no hell, tem as dificuldades, a gente vai aumentando, a gente tá na dificuldade normal, depois vai ter o hard, depois vai ter o hell. A gente vai ter chance de pegar esse no gummy de água, tá? Porque a gente vai usar ele mais pra frente e tudo mais. Nível 4, beleza. Concluindo também uma missãozinha aqui já, ó. Só vir aqui, dar um ok. Passo o modo história, vamos pular todo esse assunto aqui. E agora a gente vai lá coletar as recompensas e vamos também avançar um pouquinho do nosso livrozinho lá do modo história. Então a gente ganha o guarda F, ele é um monstro interessante de luz, tá? A gente, é, eu não aconselho vocês a usarem agora de começo, porque de começo a gente vai usar bastante monstro de food, tá? Mas se você quiser colocar aí jogando pra ver como é que é, ele é legalzinho, Ele estune e dá mais dano quando a pessoa tá estunada ou com efeito de controle. Liberou a próxima área, vamos fechar aqui essas propagandas. É, chegou um presente na caixa de correio do EG, não, pode deixar ele lá. Vamos clicar aqui, ó, arena. Isso aqui é muito importante, galera, tá? Então liberou a arena aqui. Já tem vídeo no canal falando da arena, mas é basicamente aquele padrão, galera. Aqui, vocês vão pegar todas as vezes que você passar de leve, você vai vir aqui e gastar todos os seus pontos de arena, tá? Porque é pra vocês subirem os seus itens e tudo mais. Então eu vou dar um OK. Só você vir aqui, ó, registrar a batalha. Vem aqui, ó, coloca. Pra você que tá começando, galera, você pode colocar, é, depois eu vou montar a defesa, que a gente chama de team farm, né? Você vai colocar os monstros seus fracos, ou um monstro só. Que é pros caras, justamente, te bater e ganhar de você. Aí você vai descer o seu rank na arena, você vai enfrentar pessoas mais fracas, aonde que você vai ter mais chances de ganhar delas. Principalmente pra galera que tá começando, tá? Então a gente aconselha deixar a defesa farm, mas pra frente a gente vai se preocupar um pouco mais, subir rank, pra ganhar recompensa e tudo mais. E a gente que tá começando agora, tem uma subliga, que é a liga iniciante, acho que durante o primeiro mês. A gente ganha uns pontinhos extras, se a gente estiver entre os melhores do rank inicial, que também tem vídeo no canal que eu falei aqui, tá? Mas aqui é basicamente, é só você vir e gastar. Dá a preferência sempre pra aqueles caras que você tem certeza que você vai ganhar. Ah, não esse, eu acho, eu acho, não arrisca, tá? Tem um NPC que também dá pra você lutar com ele, que eu vou mostrar mais pra frente, você pode colocar aqui. Eu vou até deixar aqui, vou deixar só o round round aqui. É justamente pros caras ganharem mesmo de mim, depois eu até troco. Beleza, então você vai vir aqui, registro. Pau, tudo mais, ó. Já enfrentamos ele. Aí você vai vindo ela, atualiza a lista. E tá vendo, tem só o personagem pra aqui, ó. Esses caras tão mesmo, a coisa do que eu posso, na mão, provavelmente eu ganho, entendeu? Mas, mais pra frente aqui, no modo história, ele vai liberar um outro NPC pra gente. Deixa eu ver se ele já tem aqui, ó. Não tem. Então, nesse primeiro aqui, não tem problema você perder, porque não tem. Então, é só você vir, clica, inicia. Ah, tá. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, um outro ponto muito interessante. A gente ganhou o guarda-élvico, certo? Ó, ganhamos o Teon. Então, esse aqui também a gente vai usar mais pra frente, por enquanto não. E ganhamos esse rapazinho de luz aqui, coletar. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa pra invocar. Se vocês tiverem algum pergaminho, ó. Temos cinco pergaminhos, vamos invocar aqui. Ah, tá. Não temos pedra de mano. Sem problemas. A gente já tem um monstro e a gente já tá na vantagem. Então, a gente vem aqui. Duelo. Clica aqui pra selecionar. Vamos colocar esse guardinha aqui, porque ele é mais voltado pro dano, tá? Então, aqui é basicamente só você focar nas vantagens elementais, que provavelmente já vai ganhar sem conta que a gente tá com a mais, tá? Então, ó, já bati nele ali. O guarda-élvico, vamos curar ele aqui, ó. Ela curou ele também. Agora a gente vem aqui, vamos stunar. E isso aqui tem uma defesa mais fraca. Stunei ele. Eu posso vir já eliminar ele aqui, ó. Ligue uma automática e já acabou isso aqui. E já é quatro por dois, então já estamos na vantagem. Uma coisa também que você pode fazer é clicar no álbum e ele foca, tá vendo? Se ele direciona todo o seu time voltado pra eliminar aquele álbum. Ah, eu não quero que cada um ataque na sua vantagem, eu quero que todo mundo ataque o mesmo álbum e todo mundo vai nesse álbum, tá vendo? Você clicou, ele vai focar e vai indo, tá? Então, essas partes, galera, toda vez que eu passar isso aí, eu vou tentar pular, porque senão vai ficar um vídeo maçante, muita coisa repetitiva. Mas é basicamente isso, entendeu? Você pegou leve, para o que você tá fazendo, volta aqui e faz isso. Ah, eu vou terminar o negócio. Você pode até parar e terminar o que você tá fazendo. Mas eu realmente não aconselho, porque às vezes você esquece, quando você vê, rapidinho, você já upou. Então, você terminou de upar, pega, vem aqui e gasta os pontos de arena. Tem muitas coisas interessantes que a gente tem que comprar e tem que fazer com pontos de arena. Tem uns tótens pra upar e tudo mais. Esses são pontos que você vai precisar e vai demorar um bom tempo pra você concluir isso, entendeu? Então, basicamente, é só você vir aqui e sair gastando. Os pontos de arena, toda vez que você upar, volta e gasta. Então, esse primeiro ou segundo vídeo vai ficando por aqui. Eu vou, basicamente, gastar todos os meus pontos aqui e não vou avançar o modo história. Eu vou esperar pra gravar no próximo vídeo que eu vou estar trazendo aqui pra vocês, beleza? Então, ó, ficou aqui em 15 e 40, eu vou parar aqui. 48 e a gente se vê no próximo vídeo. Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim, podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final e assista outros vídeos no canal.